Alô pessoal, um grande abraço a todos vocês, sejam bem-vindos. E o CSA apresentou na tarde desta quarta-feira, no CT, Nelson Peixoto Feijó, seu novo treinador, Roberto Fonseca, que aliás já começou a treinar e já falou que vai trazer reforços. Tem o desafio aí de, nessa estrutura do CSA, voltar para a Série B, CSA que vai disputar em 2023 o Campeonato Brasileiro da Série C. Estiveram presentes também a presidente interina Miriam Monte, Rafael Tenório e um dos diretores Cristiano Beltrão. O CSA vai passar por uma reformulação também, não só no elenco, já estão passando e também na sua direção. Inclusive vai apresentar também Sid Clay, que será o novo diretor de futebol do Centro Esportivo Alagoano. Antes, Alacom Pacheco, que passou no Clube de Regatas Brasil, pelo Vitória e outras equipes, foi convidado, mas não aceitou. Falando do treinador, Roberto Fonseca, o mesmo que teve passagem pelo futebol alagoano em 2011 e 2012, foi campeão alagoano pelo Clube de Regatas Brasil. Você vai acompanhar agora um trecho da entrevista de Roberto Fonseca e, na sequência, a presidente interina Miriam Monte fala do novo desafio do técnico Roberto Fonseca e o que representa para ela assumir a presidência do Centro Esportivo Alagoano. Confira! Esse convite, o presidente, o Rafael sabe disso, eu não pensei duas vezes, eu não fiquei preocupado com aquilo que seria me dado para mim chegar, mas sim aquilo que seria me dado para mim poder vencer com o CSA. Por quê? Nós, que estamos no futebol, a gente se preocupa muito com o resultado, nós estamos nos preocupando com as conquistas. Simbolicamente, é uma mensagem para a torcida que o CSA permanece em pleno bando, embora tenha sofrido com inúmeras turbulências, mas elas vão passar. E trazer o técnico com a experiência, com a vivência, com a vontade de vencer de Roberto Fonseca é o início de uma grande trajetória que o CSA vai brilhar em 2013. Resumindo em uma frase, Miriam Monte, presidente do CSA. Quem é? Uma guerreira que não recua. Eu vou para cima e eu quero a vitória. Sempre.